Fala velho, vídeo novo começando aqui no canal e hoje eu vou pegar um vídeo aqui que saiu no canal da Growth TV ontem da minha viagem sobre Maringá Vou fazer umas considerações sobre ele pra vocês refletirem, porque o meu objetivo foi esse, acabou que o jeito que a Growth abordou o vídeo foi mais no sentido de Diogo deu conselhos pro Gorgonoide, mas aqui eu vou falar o que passou na minha cabeça quando eu tive a ideia desse vídeo, vocês vão entender A minha ideia era o que? Era colocar um atleta pró em busca do Olímpia, ou seja, um cara que já foi 4 vezes pro Olímpia, que é o Diogo Montenegro, o homem físico que mais vezes foi no Olímpia do Brasil Se eu não me engano, o Felipe Fran foi 3, o Kaique foi 2, o Felipe também foi 2, não lembro direito, mas eu acho que é isso mesmo Atleta homem que foi mais vezes pro Olímpia é só o Eduardo Correia, que já foi acho que 8 ou 9 vezes Enfim, a minha ideia é você, e o Diogo também aí, ele tava há 10 dias de competir e eu estou nesse vídeo aí há mais ou menos 40 dias de competir Então o que eu queria mostrar? Eu queria pra vocês verem a diferença de um cara faltando praticamente uma semana pra competir e uma pessoa faltando 5 semanas, quase 6 semanas, entendeu? E sem contar a diferença de maturidade de um atleta pró pra um atleta amador, eu só competi uma vez na vida e mesmo assim competi uma bosta, né? Aquele shape, mas foi a primeira vez, então tudo é aprendizado Então, vou colocar aqui pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer com esse vídeo aqui pra vocês verem Nesse vídeo foi muito da hora, fica nesse vídeo até o final, porque mais ou menos do meio pro final aqui vai ter um confronto Eu, o Diogo e o Fael Pro Então, eu, atleta amador, faltando 6 semanas mais ou menos pra competir O Diogo faltando um pouco mais que uma semana E o Fael Pro, que acabou de virar Pro, né? No Muscle Contest do ano passado Inclusive já estreou pegando não na colocação Que é uma colocação muito boa pra quem Saiu de manhã e já competiu de noite, tá ligado? Na amadora foi campeão overall E já foi direto pro profissional E já pegou o top 9 Ou seja, já deixou 9 bens físicos profissionais mais antigos pra trás Então, é uma colocação boa, tá? E ainda mais que teve que segurar o shape o dia inteiro Não é fácil fazer isso, tá? Em nível de competição A tendência é quando a pessoa acaba um campeonato, ela reter Porque ela vai começar a beber água e tal Então, deve ter sido bastante difícil pra ele Mas enfim, bora pra lá que eu tô falando demais já Então, ó Vou colocar a tela do notebook aqui pra vocês verem o que eu tô vendo Aí, qual? Qual? Da outra vez, você não sabe nem fazer, não sabe nem... Sai lá Observa uma coisa Nesse vídeo aí é o seguinte Eu fiz as transições rápidas Porque eu não queria ficar tomando o tempo do Diogo, entendeu? E aí, pode ver que ele já me corrigiu Olha o que você quer falar É uma indiferença do caralho Porque assim Não só a evolução do físico Mas a apresentação já tá completamente diferente Realmente, quando a gente chegou a falar a primeira vez Eu acho que era o seu primeiro treino de curso da vida Sim Eu não sabia o que fazer Tava completamente duro Mal sabia caminhar no palco pra desenvolver a apresentação Agora você já chegou a fazer as transições Você já chegou a colocar um bom encaixe de coisa A única observação que eu vou fazer Pra você tomar bastante cuidado É pra você ter mais leveza e sutileza Tanto nas transições, quanto no encaixe Então assim Eu fiz um pouco com pressa Eu posso fazer de novo? Pode fazer de novo Então, isso que eu queria deixar claro aqui pra vocês também Que é o seguinte Que eu fiz mais rápido Igual eu falei Por causa disso Entendeu? Aí eu peguei e fiz de novo Então Quando eu fiz de novo Vocês vão ver Que já ficou mais suave as transições e tudo mais Então Quero ver Tá bom Vou falecer em pressa Vai lá no cantinho Vai lá no cantinho Vou colocar descalço Tem que se testar Melhor Obrigado Tchau 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 Pode ver que agora Se vocês repararem bem Eu fiz as transições melhores Mais suave e tal E é isso, tá? Então aqui eu tô faltando 6 semanas Eu devo estar com uns 9, 8% de gordura Pode ver que tem veia no abdômen e tudo mais Vocês repararem aqui Que eu tenho veia no abdômen e tudo mais Tá vendo? Tô com um shape legalzinho, digamos assim Só que agora eu quero pular pra parte do vídeo Que A gente fez o confronto Né? É... Então, ó Olha lá Esse é o grande confronto Então, ó Lembra aqui, ó Pera aí Então, ó Observe esse frame aí Ó Olha a condição de pele do Diogo, cara Tá vendo? E ele tá flat ainda, né? Eu também tô Porque eu tô com o carbo bem baixo Ou seja, nós dois estamos flat Mas a diferença é que O percentual de gordura dele tá bem menor Ele tá com bem menos água E ele tá há 10 dias E eu tô a 40 De competir Então minha condição ainda vai melhorar muito Mas eu só queria que vocês observassem A diferença Né? De, ó Um atleta pró em off É... Um atleta pró prestes a competir E É... Um atleta amador Nas primeiras competições Digamos assim Com a genética meia boca Mas que tá fazendo tudo certinho Entendeu? Observe que o Diogo tá com 77, 78 quilos, cara Eu tô com 104 quilos aqui O Fael também tá com próximo de 100 quilos Né? Eu sou o mais alto de todos aqui Observa como é que peso Não é uma coisa relevante Né? Olha a proporção de cintura do Diogo Em relação ao dorsal E a minha, tá vendo? Então se você reparar A minha também é boa Aqui, ó Olha o tanto que minha dorsal vem até aqui E aqui, ó Tá vendo? A minha proporção é boa Meu ombro é bem largo Tá vendo aqui, ó Ó Como é que minha proporção de ombro e cintura é boa E agora vamos ver de costas Ó Observa a dorsal do Diogo Como é que ela tá seca e onde ela começa, ó Tá vendo, ó O meu ainda dá pra ver Tem gordura por cima aqui ainda Mas dá pra ver que minha dorsal ela tá melhorando Porque olha só Ela já tá começando aqui embaixo Tá vendo aqui, ó O Fael, no caso Tá com menos dorsal embaixo do que eu, por exemplo E ele é pró Tá vendo aqui, ó Tô falando questão de volume aqui embaixo Tá vendo isso aqui Essa bunda aqui Tá vendo, ó A do Diogo é gigante Tá vendo? Mas a minha já tá nascendo Digamos assim Eu ainda sou amador que competiu quase nada Tá vendo, ó Meu posterior de ombro tá bom Tá faltando volume aqui no trapézio aqui, né Mas enfim Dá pra ver que a diferença de um atleta pró Tá vendo? A proporção de cintura E ombro, né E dorsal A minha proporção não é ruim Tá vendo? Que eu comparo a minha com o do Fael, por exemplo Tá vendo? E outra É igual o Diogo também tá bem mais seco Né É óbvio Só como é que o ombro do Diogo é 20 vezes mais arredondado Mas isso aí vem aí com o tempo E outra, né Essa câmera aqui Lá o espaço não era muito grande Então a gente tá próximo Então ela tá dando esse efeito de olho de peixe Por isso que tá um pouco distorcida aqui Né Se fosse uma câmera mais de longe Já dá pra ver Uma coisa mais real Digamos assim Mas é isso, cara Ó Aí manda virar de frente de novo Aí agora a gente tá numa pose mais parecida Só que invertida, né Cada um por um lado Mas ele tá um pouco Levemente de lado aqui também Tá vendo? Aqui, ó Então É Essa era a intenção de colocar Eu Do lado do Diogo A intenção era o quê? A intenção Era vocês verem essa diferença Entendeu? Isso foi de propósito Eu falei que ia passar vergonha Mas Porque eu achei que ia ser bacana Pra quem tá assistindo E eu acho que no vídeo da Growth Explorou isso tão bem E pode ver que teve uma parte aqui E pode ver que teve uma parte aqui do vídeo também Que o Diogo falou da minha Deixa eu ver se eu acho aqui Não, aqui já foi pra essa parte Não, aqui já tá mais no final mesmo Comparando e tal Mas é isso, velho Então é isso Eu queria deixar esse frame aqui final Pra vocês prestarem atenção Na diferença aí de um atleta pró Né Empresta a competir Um atleta pró em off Que é o Fael E um atleta amador Né Ou seja Pra vocês verem a diferença Como que é E é isso, cara É Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi pra mostrar Esse confronto Também pra vocês verem a diferença É Eu tô trabalhando pesado Agora Faltam quatro Pra mim hoje, né Faltam quatro semanas E quatro dias Tô na pegada aí Pra Meter o ferro E tô dando o meu melhor Vou competir agora Dia 25 de julho Em Brasília E dia 21 de agosto Em Belo Horizonte Então Tamo junto, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo